Um adolescente de 15 anos ficou gravemente ferido ao sofrer queimaduras em seu corpo no início da tarde de sexta-feira, dia 28, no Parque de Exposições de Juína. O soldado Douglas, do Corpo de Bombeiros, disse que foram acionados via 193 por pessoas que estavam trabalhando no Parque de Exposição e informados que no local estava acontecendo um incêndio, com risco de se propagar para as baias onde se encontravam vários animais. Testemunhas viram o momento em que o adolescente saiu do local com o corpo todo tomado pelas chamas e utilizaram extintores para apagar o fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência encaminhou o rapaz para a unidade de pronto atendimento e devido à gravidade dos ferimentos, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva, UTI. Nós apuramos que a vítima sofreu queimaduras na face, nos membros superiores como os braços, região torácica, abdominal e pescoço. Após ter dado entrada na UTI, por volta das 4h20 da tarde, a central de regulação foi acionada para agilizar uma vaga de UTI especializada na capital Cuiabá, para onde o jovem foi transferido devido à gravidade de seu quadro clínico. Ainda não tivemos informações se o jovem prestava algum serviço no local ou estava na companhia de outra pessoa. Também não temos informações sobre o atual estado médico dele. Funcionários ali do parque de exposição informaram que havia um incêndio em uma das baias, onde ficam os cavalos, e estavam com risco lá de se alastrar para outras baias, onde também haviam mais animais. A guarnição deslocou até o local. Chegando lá já havia um caminhão-tanque, um tanque puxado por um trator, no caso, que já tinha iniciado o combate, aí a guarnição assumiu a ocorrência, realizou ali a extinção do incêndio e, posterior ali, o rescaldo. Segundo informações, essa ocorrência lá do incêndio, houve uma vítima. Ao chegarmos no local, essa vítima já havia sido removida do sinistro. Segundo populares que lá estavam, ele estava em chamas, né? Possivelmente, no local havia alguns produtos inflamáveis, que veio a cair sobre ele e pegar fogo. Aí as pessoas, já de imediato, pegaram ele e trouxeram até a UPA 24 horas. Segundo as informações populares, ele mexia lá com remédio de animais e, às vezes, como ele estava fazendo a maniabilidade desse remédio, a mão dele estava suja, né? Aí ele veio a pegar um isqueiro, um fósforo lá e acabou tendo essa explosão. Entrou em contato com o meio líquido inflamável e ocorreu a explosão vindo a espalhar o material líquido sobre o corpo dele. Entrou em contato com o meio líquido sobre o corpo dele.